Estamos fazendo a regularização fundiária nos dois morros de Arraldo Cabo para que aqui também tenham os registros de imóveis para valorização dos imóveis da população isso é investimento na população temos trabalhado o social temos levado as combis que querem tirar mas não vão conseguir porque eles não têm competência para tirar as combis dos imóveis porque só temos a população nós vamos ampliar as combis para melhorar os horários porque essa população merece e nós temos respeito e carinho por elas ao invés de somar ao invés de elogiar o que está certo que quem tirou o ônibus do passado foram eles quem enganou a população no passado com o ônibus em período eleitoral e depois tirou foram eles mas com a gente vai assistir a nossa parada nós não vamos só continuar nós vamos ampliar porque está fazendo bem a nossa população nós temos investido nos jovens em cursos profissionalizantes temos ampliado as nossas bolsas de estudos universitários nós temos dado oportunidade sim e vamos aumentar porque essa população jovem merece mas nós tivemos o maior presente de todo o nosso governo nós evoluímos no volte nós melhoramos a cidade nós melhoramos o cidadão mas o maior presente do governo foi a avaliação do IDEB que a Raul do Cabo se tornou o novo município no estado do Rio de Janeiro aqueles que hoje falam em educação os nossos adversários que falam em educação eles deveriam ter vergonha de falar em educação eles deixaram o município os 92 municípios do estado em uma colocação de 84 nas últimas colocações do estado e em 3 anos nós elevamos para a norma no estado inteiro e a primeira da região dos lados nós passamos tempo frio por toda a fortuna deles nós passamos fuso por toda a fortuna deles nós passamos rio da exosta sabe por quê? porque aqui tem quem ama esse povo tem quem sente junto com vocês as nossas necessidades nós temos uma equipe competente na educação nós valorizamos o profissional e ele correspondeu nós temos capacitação temos melhores salários temos melhores merenda para os nossos alunos e o resultado veio o resultado veio e vai continuar crescendo porque nós sabemos o que a nossa população precisa e merece bravo